Galera, um beijo para vocês! Olha Lela! Olha Lela lá galera! Olha que sorriso bonito! Olha o que que ela tá fazendo! Vocês não tem noção do que que é isso aqui galera, olha! É um troço! A Lela tá fazendo um pouco de casca e eu não queria gravar! Olha isso gente! Vocês já comeram isso aqui? Ela fica chateada galera! Sabe por que gente? Que ele não tava afim de gravar nada! Olha aqui galera! Eu quero ver o jogo de Portugal! 0x0 Portugal! Olha isso! E olha Lela vai! Sem graça velho! Ela tá chateada pessoal! Olha isso! Tá gravando ó! Eu não vou deixar de gravar não! Vai Lela! Fala aí alguma coisa do troço! Tô fazendo aqui gente! Que raiva que me dá do Paulo! Tanta raiva que eu tenho do Paulo! Quando ele faz isso! Ó! Chega aqui! Mostra aqui! Mais pra trás ó! Tá com a coleira muito grande! Mostra você Paulo! Mostra você como ele tá bonitinho! Olha as coisas! Olha isso! Gente ó! Arroz doce com leite de coco! Arroz doce todo mundo sabe fazer né? Esse aqui é com leite de coco! E... Eu vou destacar uma colherada de arroz na cara! Leite de coco! Vocês vão olhar pro jogo o que é mais importante que é! Vamos ver o futebol! Portugal aqui tá quase ganhando o jogo! Deixa eu mostrar pra você como você tá bonitinho! Essa careca! Cada vez pior! Olha! Olha isso galera! Olha! Ela tá chateada! Mostra aqui a cremosidade! Arroz doce com leite de coco! Coco ralado! E... Doce de leite cozido! Olha! Gente! Já comeram! É uma delineada! Eu tô comendo pra primeira vez! Não posso nem dizer se é gostoso! Mas com certeza vai ficar gostoso né? É só isso mesmo gente! Tá friozinho! Tá um frio! Nossa! Choveu! Esfriou! E... Nada como um arrozinho doce né? É pessoal! Foi esse açúcar aqui! Não tem nada a ver esse açúcar aqui! Esse açúcar aqui não tem nada a ver tá gente! Não tem esse açúcar! É só o leite mesmo condensado cozido! O leite... Para Paulo! O coco ralado! Olha pra aqui por favor! O coco ralado! E... Leite... Leite de coco! E o arroz! Só isso! Muito bom gente! Olha! Coloquei aqui uns cravinhos e uma canela! E... Vamos comer e vamos experimentar! Daqui a pouco... Quer experimentar depois Paulo? Ah! Eu não estou a fim de experimentar nada não pessoal! Tu vai aparecer! Tu vai aparecer! Eu vou te gravar você experimentando! Olha pra quem está olhando pra cá! Eu vou... Eu vou gravar o Paulo experimentando! Tá gente! Vai ver se ficou bom! Que a gente... A gente veio a primeira... Eu vi a receita... O Tamara esteja ruim pessoal! Que eu vou falar na cara de Paulo! Duvido que está a fim Paulo! Duvido! E... Eu vou... Eu vou... Eu vi... Eu vi na internet! Então eu quis fazer! Fica aí! A dica! Tá bom? O Paulo vai experimentar daqui a pouco! Tá bom gente? Bora lá! Não vou desligar nada! Vai ficar aqui gravando! Ah Paulo! Não! Desliga! Para! Paulo! Vai! Continua! Olha pessoal! Principalmente! Principalmente! Olha! Olha! Paulo! Como você é implicante! Meu Deus do céu! Jesus amado! Mas o que ela? Mas o que Paulo? Dá pausa aí! Para você experimentar daqui a pouco! Então galera! Daqui a pouco eu vou experimentar essa goroba narrada! Que goroba narrada! Gente! Olha! Não repara não que a gente é esse mesmo! A gente é o que é nas câmeras! A gente é o que é no dia a dia! Pessoal! Vou botar um videozinho maneiro para vocês verem! Depois vocês vão lá na descrição! Valeu! Eu acho! Eu acho que o youtube acabou com nós! Mas a gente está sobrevivendo! A gente é ruim cara! A gente desiste não! Ó! Vou botar um videozinho para vocês verem direitinho! Vai lá na descrição! Tá? Um beijo Olha isso, pessoal É cremoso Olha essa papa, galera Você não é papa, não Para de esculhambar melões doces Nossa, tá estranho, mas vamos ver Duvido, Paulo Que tu vai falar que tá ruim Se tu falar que tá ruim É porque tá mentindo Pessoal, se eu falar que tá bom É porque eu tô mentindo também Não, não, fala a verdade Então tem uns pretos nele E aquilo ali é o que? É canela Aí você fala a verdade Eu vou te gravar Olha, galera, crente, coco ralado Deve ser bom, né Vou colocar assim Com essa colher aqui mesmo Vai experimentar agora? Vida real Então, peraí Pessoal, eu volto já já experimentando Daqui a pouco o Paulo volta experimentando Olha aí, galera Chega a hora da verdade Olha aqui A hora da verdade A hora da prova Olha isso Gente, tem Deixa eu falar uma coisa pra vocês Não, eu não tô aparecendo Vem cá, entra nisso Eu não vou entrar aí, não Calma, tá quente Você também sabe esperar Caramba Só como Mostra aqui Gente, elástico pra tudo Quanto é lado da casa Sabe? Fazendo exercício O Paulo tá Tá firme Tá firme no fitness Eu também, tá, gente Fazer uma caminhada hoje Tem elástico aqui Tem elástico lá na areia Tem a caminhada Só falta fazer, né Não, mas tamo fazendo, Paulo Mas tá gostoso Ah, é? Tu não disse que tava ruim? Ó Calma, Paulo Tá quente Caramba Não Meu Deus Não tá enjoativo Hum, vai valendo Hum, tá Gostinho de tempero de alho, bom É O arroz tá conversando Alho não é Alho não é Como é que é esse troço preto, meu Deus Que alho, Paulo É Canela Cravo O arroz tá conversando É conversando com leite, né O leite tá Já viu aqueles comentários Tá na harmonia muito boa O negócio aqui É uma explosão de sabores Não é explosão Não, mas tá gostoso Vou ser sincero Tá gostoso Gente, doce de leite, tá Doce de leite Vou mostrar de novo ali Se aqui a gente já vende Doce de leite cozido Pronto No caso No Brasil Vocês teriam que cozinhar O doce de leite, né Na panela Não sei Isso já tem Esse lado de leite Pode ser que tenha também Mas eu não sei Quando a gente saiu de lá Não tinha, né, Paulo É, que bom É Né, Paulo Eu não sei de nada Eu faço que ela tem Por isso, ok Não, tem que fazer É verdade Se tiver aí, gente Deixa no comentário Se não tiver Cozinha A lata de leite condensado Mas deixa esfriar bem Pra vocês abrirem, tá, gente Porque é perigoso, né Hum O que, Paulo? Ah, ela dá uma dica de cozinhar Ué, mas é verdade Não é verdade, não Deixa você implicante, Paulo Paulo é implicante, né Eu perdoe Galera Então, gente Aqui já vende já O doce de leite cozido Pronto Aí já adianta pra caramba, né Muito bom, galera Um beijão pra vocês Vem cá Despedir Não, eu não vou despedir com você, não Entra aqui Entra aqui Gente Não joga, não Seu porco Ó, tá muito breto Fica um portão, ó Tá Malhando Malhou Malhou três dias Já tá achando Chega, Paulo Vamos aqui Dispensar o pessoal Galera, vamos botar um Botar um hashtag aí, ó Youtube Monetizarre Paulo Isso aí, gente Faz um hashtag aí pra nós aí Nos ajuda aí Compartilha Faz assim Hashtag Hashtag Monetiza Lely Paulo Na Europa Novamente E compartilha Valeu, pessoal Um beijo Até o próximo vídeo Tchau, tchau Beijo, gente Fica com Deus Tchau, tchau No Photoshop No digital manipulation This is my new skin When I first started using the product I was a little bit skeptical I've been using a lot of face products Throughout the years But I started noticing in two weeks A total difference in my skin I was getting compliments I noticed it So I would totally recommend This product to anybody